Durante o intervalo regimental da reunião ordinária de número 75, representantes do Conselho Municipal Antidrogas, contrários ao projeto que estabelece deveres ao município com relação à prevenção ao uso de drogas, internação compulsória de usuários e responsabilidade do poder público local por áreas de decadência urbana decorrentes da concentração de usuários, conversaram com o presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, e os vereadores Cecílio Santos, Mariana Conte, Paulo Búfalo, Paola Miguel, Guida Calisto, Gustavo Peta e Edson Ribeiro, para que a proposta fosse rejeitada. Na ocasião, a reunião ordinária foi encerrada antes que o projeto fosse votado. Roberta Silveira dos Reis, que faz a gestão de um CAPES-AD em Campinas, traz pontos contrários à internação logo no primeiro momento. Em abril, o COMAD se posicionou frente ao projeto de lei que está em aprovação hoje, que veio para o pleno, demonstrando que qualquer lei que fira os princípios do SUS, o COMAD, que é o Conselho Municipal de Alco e Outras Drogas, que representa a população com representação da educação, da saúde, da justiça, da habitação, de vários órgãos representativos, demonstra-se contrário a qualquer projeto de lei que fere os princípios do SUS e do SUAS. E quando a gente pega o projeto de lei para a gente fazer uma leitura, nós vemos que ele fere os princípios da Lei 10.216, em que diz que a internação é o último recurso para ser utilizado no âmbito do SUS, quando todos os outros já foram esgotados. E o projeto de lei propõe que ele seja a carta de entrada para a população. A vereadora Aguida Calisto reforçou a preocupação com a votação e diz que o tratamento correto seria na redução de danos. E esse projeto de lei, primeiro que ele é totalmente inconstitucional, porque até o próprio STF, a legislação nacional, a farta legislação nacional e a própria orientação da OMS, diz que nesses casos o tratamento tem que ser na base da redução de danos, porque o tratamento de internação compulsória, ele é muito, acontece muito nas comunidades terapêuticas, em determinadas comunidades terapêuticas, que são comunidades muito precárias, não são comunidades que fazem um tratamento sério, elas utilizam o tratamento da abstinência. Só que as outras comunidades terapêuticas, essas mais precarizadas, elas têm o costume de usar tratamentos, tratamentos é a base de tortura, de cárcere, de aprisionamento, e isso é um tratamento desumano. Na ocasião, foi entregue uma carta com reivindicações e apontamentos. O COMEM, então, ele se posiciona contrário, frente a algumas etapas aí do projeto de lei que foi colocado, se esses feriam o princípio do SUS. E nós fizemos alguns apontamentos para o vereador, que fere alguns princípios do SUS e do SUS.